Como utilizar a capacidade de regulação para criar o ambiente certo ao mudar para LED? A capacidade de regulação significa controlar a quantidade de luz. Pode escolher o ambiente que pretende se aumentar ou reduzir o brilho. A Philips dispõe de dois tipos de lâmpadas LED reguláveis. A nossa lâmpada regulável normal, que reduz a emissão de luz por ação do utilizador, e a nossa lâmpada Philips Warm Glow LED, que emite luz mais quente por ação do utilizador, permitindo criar o ambiente ideal com iluminação que vai desde a luz brilhante ao brilho colhedor. Não se esqueça de procurar o ícone de regulação na embalagem e ter partido da possibilidade de criar o ambiente ideal optando por uma lâmpada LED que seja regulável. Uma luz adequada marca a diferença.